Eu podia não estar sofrendo com a voz dos meus pensamentos Me desvai, mas não vou, minha coragem não me dá ouvidos Por isso dei uma folha arrancada de um caderno velho Escrevi vários segredos e um deles eu dou pra você E agora só o seu coração pode saber E lembra daquele beijo que tu me deu na volta pra casa Da escola pública que a gente estudava, eu aprendi o que é amor Lembra daquele beijo que tu me deu na volta pra casa Da escola pública que a gente estudava, eu aprendi o que é amor Foi você que despertou amor em mim Eu aprendi o que é amar te amando Por isso dei uma folha arrancada de um caderno velho Escrevi vários segredos e um deles eu dou pra você E agora só o meu coração pode saber E lembra daquele beijo que tu me deu na volta pra casa Da escola pública que a gente estudava, eu aprendi o que é amor Lembra daquele beijo que a gente estudava, eu aprendi o que é amor Lembra daquele beijo que a gente estudava, eu aprendi o que é amor Lembra daquele beijo que tu me deu na volta pra casa Da escola pública que a gente estudava, eu aprendi o que é amor Foi você que despertou amor em mim Eu aprendi o que é amor te amando Meu compadre e Bruno, atualizações Tamo junto e misturando, vamos, Bruno, vamos Eu aprendi o que é amor